Música Neste mundo existia apenas um grande consolo A igreja e sua promessa de paraíso Esta promessa tornara a igreja a mais poderosa instituição do planeta Dona de uma riqueza sem precedentes, mais influente que os reis Mas também corrupta e tirânica Um império que seria abalado por um homem Martinho Lutero Esta é a história de um homem que passou da devoção à rebeldia A história de uma jornada que incendiaria toda a Europa Semeando revolução em diversas nações E dando voz a um grito de liberdade que ainda ecoa no mundo moderno Martinho Lutero Vencido pela rebeldia Alemanha, fevereiro de 1546 Martinho Lutero viaja de Wittenberg a Eisleben No passado, o homem mais famoso da Europa Ele está hoje no fim da vida Esta será a sua última jornada I think it's impossible to write the history of modern Western culture Without talking about Luther The idea that we should stand up for the things that we believe in The idea that every person is precious in the sight of God These are things that we take for granted But they were things that Luther had to fight for Luther has to be ranked with the great emancipators of human history Through the emphasis on the individual The courage of the individual And the willingness of the individual To undergo death for his beliefs He took on the Catholic Church This immense and enduring institution And said, you are wrong Let us now come to the right There are very few cases where you have one individual Standing literally before the arrayed might of the world And saying, nope, I won't back down Creio que ninguém nos últimos mil anos Foi tão odiado pelo mundo quanto eu Que o Senhor tenha misericórdia E me leve em pouco tempo Não hesitarei em estender meu pescoço Para que ele possa me deitar ao chão Com a força estrondosa de um trovão Amém Martinho Lutero O homem que um dia desafiaria a supremacia da Igreja Católica Teve origem humilde Cresceu em uma cidadezinha chamada Mansfolds No norte da Alemanha Uma comunidade trabalhadora Onde a Igreja reinava suprema A igreja era o centro do mundo durante a infância de Lutero As igrejas, mosteiros e conventos distribuíam-se por um império Que se estendia do oeste da Irlanda até a extremidade sul da Sicília O poder da igreja repousava sobre a grande promessa de conforto Se você seguisse as regras e obedecesse os rituais Escaparia dos horrores do mundo terreno E encontraria a felicidade eterna no paraíso Mas a igreja controlava a vida na terra Tanto quanto os domínios do que chamava de paraíso Suas regras permeavam todos os aspectos da vida cotidiana A igreja declarou que a igreja era legítima Declarou que as regras eram legítimas Declarou que as regras eram validas E, de certa forma, colocou-se em si e seu sistema legal Em todas as vidas das pessoas ordinárias Não só os seus membros, mas o resto da comunidade Como a maioria das pessoas à sua volta O jovem Lutero abraçou a igreja Serviu como coroinha e cantou no coral Porque a igreja era uma visão de harmonia e paz Enquanto a vida em casa parece ter lhe trazido apenas dor e angústia O pai de Lutero, Hans, trabalhava com fundição de cobre Fazia parte da nova classe dos homens de negócios Que haviam rompido as amarras do antigo sistema feudal Hans alimentava grandes ambições para o filho Esperava que ele subisse ainda mais alto na escala social E se tornasse advogado Mas o lar de Lutero não era feliz Lutero nos entrega com muitas memórias de sua idade E essas memórias não são totalmente positivas São memórias de falha Memórias de ser punizados pelo seu pai Por suas falhas ou por sua desobediência E eu acho que a impressão que nós temos É de alguém com uma sensação de baixa self-esteem Alguém que acredita que ele não vai viver É de alguém com as expectativas que outros têm Concerne-o Hans Lutero era rigoroso com o filho Meu pai uma vez me chicoteou com tanta força que eu fugi Eu o odiava, mas ele conseguiu me fazer voltar A mãe de Lutero, ao que tudo indica, também era pouco compreensiva Porque eu roubei uma noz, minha mãe me espancou até que vertesse sangue O medo de castigos e do fracasso Marcaria Lutero pelo resto da vida Embora tivesse também lhe dado forças Não para atender aos desejos do pai Mas para se revelar de modo extraordinário Inicialmente, contudo, Lutero seguiu o caminho que lhe fora traçado Foi enviado às melhores escolas da região E então, aos 18 anos, matriculou-se na Universidade de Erfurt Comparada à cidade natal de Lutero Erfurt era uma metrópole Oferecia tudo o que costumava agradar a um jovem estudante Inúmeros bares e tavernas Como na época era difícil encontrar água potável A cerveja e o vinho eram as bebidas mais consumidas A cidade contava, inclusive, com um bordel Administrado pelo Conselho Municipal Mas Erfurt também se destacava por aspectos mais elogiáveis Não era um grande centro de fabricação ou política Mas era um grande centro de igreja E a igreja e a igreja de igreja Eles pensavam que havia 14 ordens religiosos representados dentro Que havia 25 igrejas Que havia 25 igrejas Ótimas amizades com colegas de estudos Lutero se dedicou Intensamente aos estudos Obteve o bacharelado em artes E em seguida a graduação de mestre Só lhe restava fazer o último curso de direito Para que ele se tornasse tudo o que seu pai desejava Mas, de repente, todas as certezas da vida de Lutero foram abaladas Lutero, já aos 23 anos, estava voltando para Erfurt Após ter visitado sua família Quando, de repente, foi alcançado por uma terrível tempestade Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Lutero naquela noite Mas foi algo que o atingiu até a alma De repente, tomado pelo terror e pela agonia da morte Senti-me compelido a me entregar a Deus Com três amigos vitimados pela peste E acuado pela possibilidade de morrer Lutero fez um pacto com Deus Prometeu tornar-se um monge A próxima experiência de morte Isso realmente faz você pensar O que estado está minha alma? O que é o balance aqui? Nós estamos falando quase de uma espiritual accountancy Onde estou-me situado? O que é o balance? Se eu morrer agora Se minha invocatia não funcionava Onde eu terminaria? Em sin Em hell O que é o balance? O balance ? que, efetivamente, marcou dois passos. Ele poderia ir na caminho que o pai queria que ele fosse, ou ele poderia ir na caminho que, em sua própria reflexão, ele estava começando a sentir que ele deveria ir. Foi um momento em que ele tomou o seu próprio vida. Ele parou do o que o pai queria que ele fosse, e, desde que momento, ele foi liberado a se levante a vida do Espírito, para procurar o universo para as respostas que ele requeriu urgentemente. Ele era, obviamente, uma pessoa de sensibilidades espirituales. Ah, como meu pai esbravejou quando soube que o filho não seria um advogado. Ele enlouqueceu, agiu como um tolo. Mal sabia que o monge da família lhe traria mais fama e vergonha do que um milhar dos mais bem-vestidos advogados. Por que as roupas que o mundo se tornou tão confortável? Por que ir para todas essas serviços? Por que comer um pobre comida? E o resultado parece que, por causa da renunciação de tudo que o mundo considerava confortável, valido e assim, que a salvação foi para ser realizado. E Lutero acreditou claramente que o único jeito de alcançar a salvação foi de renunciar completamente ao mundo e de se imersar em uma comunidade que cortou a morte. Dois semanas após a tempestade na floresta, Lutero se integrou a uma das mais rigorosas ordens monásticas da Alemanha, os Agostinhos. Seu cabelo foi cortado. Ele passou a usar as vestes brancas dos monges noviços e se prostrou diante do abade. Fora acolhido no coração da Igreja Católica. Não foi o tipo de ordem que escolheria se quiserem viver confortável ou fácil. Não foi aquele tipo de casa religiosa. Mas foi, acho que, um bom ordem para alguém que se juntou que também foi muito espiritual e mental. Mas o novo lar de Lutero era tanto uma empresa quanto um retiro espiritual. O abade administrava um lucrativo negócio de tingir roupas. Os monges mantinham uma cervejaria de boa produção. Enquanto o monastério possuía diversos terrenos na cidade, assegurando receitas em aluguéis e dízimos. Tudo muito bem contabilizado em minuciosos registros. O que é a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? que não eram voluntários de contribuição. Eles eram uma forma de taxa que, se você não pagava, você podia ser fechado na court e ser fechado para pagar. E as pessoas, no entanto, eram capazes de pagar essas feitas porque eles eram ensinados tão firmemente, desde o início da adolescência, que se eles não tiveram os serviços da Igreja, eles seriam em peril. Essa lucratividade da Igreja acabaria se tornando motivo de indignação para Lutero. Mas, naquela época, ele ainda estava preocupado apenas com sua alma. Lutero mergulhou na vida ascética dos devotados seguidores da Igreja. Logo, passaria do manto branco dos noviços para a veste negra dos monges confirmados, a única peça de roupa que possuiria a partir de então. A rígida rotina de orações e estudos dos monges era acompanhada por um regime de opressão da carne. Os iniciados eram estimulados a dormir nus, sem cobertores e até mesmo molhados. Uma das coisas que eles estão tentando fazer é imitar os sufrimentos de Cristo, para ser o que é chamado de um ascético, para acreditar que, Lutero se dedicou a essa rotina com fervor, chegando a dormir na neve sem cobertores, até que fosse resgatado inconsciente por seus companheiros. No fim da vida, ele diria que os anos de monastério arruinaram permanentemente sua saúde. Se um monge um dia chegasse ao paraíso em razão de sua dedicação, eu seria esse monge. Tivesse continuado no monastério e teria me matado pelas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Mas a devoção de Lutero começava a exceder o que se esperava de um monge. Ele estava cada vez mais convencido de que nunca agradaria a Deus, nunca chegaria ao paraíso, de que havia passado de um pai intolerante para outro ainda mais difícil de satisfazer. Lutero falava seguidamente sobre um crescente sentimento de desamparo, uma sensação de que nunca alcançaria a salvação. A palavra de Deus é muito elevada e superior para quem quer que deseje segui-la. Isso se comprova não apenas pelas provações vividas por Cristo, mas também por minha própria experiência. Quanto maior sua sensação de desespero, mais Lutero se entregava aos rituais da igreja. Lutero foi diferente de outros monstros, em que ele carregava-se que ele carregava-se sobre o Senhor e fazendo o que Deus desejou ele fazer. E nós podemos ver sua busca, sua agonização, sua profissão de seriosidade. Nós esperamos que ele vai encontrar alguma resolução, senão ele vai levar uma vida tormented. Durante cinco anos, Lutero trabalhou sem descanso. Então, em 1510, ele teve a chance de deixar a vida enclausurada. Foi enviado por sua ordem em missão a Roma, uma das grandes peregrinações da Igreja Católica. Ir a Roma foi uma peregrinação muito especial, porque essa foi a capital da Igreja Católica Católica. E, de verdade, da perspectiva ocidental, é a capital da Igreja Católica. Lutero decidiu imediatamente fazer o melhor uso espiritual desse trip que ele pudesse. Roma era o reduto da santidade, o lar de São Pedro, do Papa, e de restos mortais de inúmeros santos e mártires. Dezenas de milhares de peregrinos viajavam a Roma todos os anos, esperando chegar mais perto de Deus. Levou dois meses para que Lutero e seus companheiros completassem a longa jornada em direção ao sul. Então, em outubro de 1510, eles finalmente chegaram à Cidade Eterna. Lutero chegou a Roma justamente quando a Renascença alcançava seu auge. Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina. Rafael trabalhava na decoração dos aposentos particulares do Papa. Para o jovem monge, a cidade era a revelação. Lutero era um garoto norte-provincial. Ele vivia, por então, três towns de toda a vida. Então ele não viu muito. E vir para a cidade e ver as retinências dos cardinais, os grandes palaces, e todo esse basso em um todo diferente weather e diferentes alimentos e sabores. Isso foi um ótimo choque para o sistema. Quando Lutero first approached Rome e entrou na cidade, ele parece que estava absolutamente overwhelmed com a ideia de que aqui ele estava na cidade, aqui ele estava na presença de tantos martes no centro da igreja. Em meio aos palácios e suntuosas igrejas, Lutero passaria a descobrir uma instituição claramente mundana. Por que Roma valorizava o dinheiro tanto quanto a religião? Lutero estava conhecendo a sede de uma corporação que se espalhava por toda a Europa, que se apoiava nos lucros de monastérios como o seu, em doações dos fiéis, em taxas cobradas nas mais diversas instâncias da vida de seus seguidores. O que é mais importante para lembrar sobre a papacy no século XVI, é que há, por alguns centenas de anos já, há basicamente um estado. Um estado com todas as características de um estado. Tem uma bírocracia, tem palaces, tem magníficos bairros, tem tudo que um grande renaissance-prince tem. O papado ainda exibia poderio militar, bem representado pelo imponente castelo Santo Ângelo, a fortaleza particular do papa, equipada com canhões. Muito embora o papa Júlio II raramente se instalasse no castelo, preferindo passar o tempo em campanhas pela Europa na liderança do exército papal. Em Roma, Lutero descobriu um cinismo que o abalou profundamente. Relatou que, quando tentava timidamente realizar uma missa em uma das magníficas capelas da cidade, o padre a seu lado lhe disse, vamos logo com isso. E que, enquanto segurava o pão que acreditava ter sido transformado do corpo de Cristo, outro sacerdote murmurou, pão tu és, pão seguirás sendo. Eu acho que o despoio de Roma foi absolutamente devastador. Aqui foi algo que eu acho que ele ainda estava aberto para encontrar como uma experiência elevadora, para ir para o pinnáculo da instituição, que, em diferentes maneiras, ele se tornou um servidor. Lutero também descobriu que a igreja gostava de lucrar com seus fiéis. Desde que pagasse uma taxa, o peregrino podia entrar na cripta da igreja, onde eram mantidos os restos mortais de 46 mil mártires cristãos. O valor cobrado valeria ao fiel o que se chamava de indulgência, libertando-o do período no purgatório após a morte. O purgatório era, para os cristãos, o lugar onde se espiavam pecados ao longo do que poderiam ser milhares de anos, até que lhes fosse permitida a entrada no paraíso. A chance de comprar o tempo reservado ao purgatório era uma oferta muito atraente para os fiéis e extremamente lucrativa para a igreja. Mas, à medida que Lutero conhecia os locais sagrados de peregrinação, desesperado para encontrar a salvação, ia sendo tomado por um temor cada vez maior. Será que tudo aquilo realmente o traria para mais perto de Deus? Até que finalmente Lutero cedeu, questionando pela primeira vez os ensinamentos da igreja a qual ele dedicara a vida. Quem sabe se é realmente assim? Lutero foi claramente desilusionado por Roma, não apenas por a superficialidade espiritual, mas também por a forma em que ele sentiu que Roma simplesmente não refletiu a cristianidade como ele compreendeu. A viagem de Lutero a Roma trouxera apenas desilusão e dúvidas. e a vida no monastério passava a lhe oferecer ainda menos consolo. Aflito para assegurar sua salvação, Lutero dedicava-se a intermináveis confissões. Abria a alma quatro vezes por dia durante horas, passando o restante de seu tempo em penitência. Lutero um monastecismo que nunca pode fazer e ainda tem que fazer ele. Ele vai confessar e ele vai absolvá-lo. E que é a forma que a igreja era supposed para lidar com com isso. E para os monstros que não era nada. Ele disse, você é forgiven. Mas E aí, que pequena voz lá, disse, você não é muito bem, e então ele tinha que ir e confessar novamente e ser absolvido novamente, e a pequena voz disse, não, você não realmente quer dizer isso, e então, monastasism foi a hell para ele, aqui ele estava fazendo o melhor, o melhor que você pode fazer, que a sociedade disse, e ele não deu a relief. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Stalpitz revelou a Lutero que decidira fazê-lo professor de estudos bíblicos na nova universidade de Wittenberg Forçando-o a se preocupar com as trilhas espirituais dos estudantes em vez de apenas duvidar de si mesmo Os instintos de Stalpitz provariam estar surpreendentemente corretos À frente de uma classe para a qual tinha que explicar a Bíblia, Lutero sentiu a necessidade de interagir com o mundo Deixando-o de apenas se culpar por seus fracassos Lutero se lançou ao trabalho lendo não apenas textos em latim, o padrão da igreja, mas estudando também novas edições em hebraico e grego E à medida em que ponderava, fazia anotações e buscava o caminho da fé, Lutero sentia a proximidade de uma revelação Uma revelação que desafiava tudo o que ele aprendera sobre a igreja Lutero tinha sido criado para acreditar que a pessoa que foi salvada foi a pessoa que saiu e conseguiu salvação Ele agora começou a perceber que, para receber salvação, você simplesmente colocou suas mãos abertas e recebeu esse dono que Deus quer que você recebe Então o que Lutero está dizendo é que você não precisa a instituição da igreja Você não precisa a intercessão de preços Você não precisa a essas grandes papal ceremonias para chegar a Deus Isso tudo é não sobre você e a igreja, é sobre você e Deus Tratava-se de um momento marcante Durante toda a vida, Lutero acreditara que apenas através dos rituais da igreja, alcançaria a salvação Mas passara a perceber que a salvação somente poderia acontecer diretamente entre Deus e o indivíduo E que nenhuma instituição terrena poderia acreditar por você, dedicar-se por você ou estar entre você e seu Deus Então senti-me como se estivesse renascendo Já reiniciando a caminhada em direção aos portões do paraíso Mas ninguém, nem o próprio Lutero Poderia vislumbrar a explosão de tumultos e revoltas que ele estava prestes a provocar O principal mercado de Tetzel para a venda da nova indulgência era a Alemanha E a população de Wittenberg logo soube da barganha oferecida pela igreja em troca de redenção Lutero percebeu que muitas pessoas de sua congregação estavam abandonando os sermões Apressando-se para gastar com os papéis de Tetzel o dinheiro ganho a duras penas Mas para Lutero, seu momento de revelação deixara-lhe uma única mensagem A salvação era um presente de Deus Um presente recebido através da fé Isso significava que a igreja não tinha o direito de vender a redenção This is a pastoral issue for him His own parishioners are bringing to him letters Saying that because they purchased an indulgence They do not have to confess to him And that they are showing assurance that they're saved Which Luther thinks is totally an illusion And that they're likely to be damned as a result of this And so for him this is a very serious matter He's angry because this really counts People's lives are at stake If they get this wrong, they can go to hell Este monge, que já fora o mais devotado servo da igreja Voltava-se então contra a instituição a qual dedicar a sua vida Na noite de 31 de outubro de 1517 Lutero redigiu uma furiosa litania de criticismo 95 tópicos abordados ou teses Que atacavam o papa e o comércio das indulgências Ele então pregou os papéis nos portões da igreja de Wittenberg Era um ataque dirigido ao maior poder da época This is an issue at the heart of faith It has to be brought out into the open It is summoning other minds And those who would dare defend these practices or abuses To come out and to show their proof Of course, for him, scripture is the basis for discussion Scripture and clear reason Ainda se discute se Lutero queria, de fato, causar tamanho impacto Pregar textos para discussão acadêmica nas portas de uma igreja Era prática comum They weren't intended to be published They're in Latin They're technical They're difficult to understand in places But at the same time It's just a little bit difficult Reading the style of the 95 theses And the fact that Luther is thinking so hard And feeling so strongly To imagine that he just wanted this to be nothing more Than a private conversation With an ecclesiastical high up It's hard not to think that he had the At least the threat of going public in his mind In the end, other people did it for him Lutero estava prestes a se tornar Um dos autores mais vendidos da história Menos de 70 anos antes Outro alemão, Gutenberg Havia criado a primeira prensa do mundo Máquinas já produziam então inúmeros livros e panfletos Até mesmo as indulgências de Leão Décimo Assim, o trabalho de Lutero foi copiado e enviado para impressão As teses se espalhariam rapidamente por toda a Alemanha Lançando Lutero e a Europa Em um caminho que ninguém poderia ter previsto Not very hidden within them Is the potential to undo the authority of the Pope The Pope himself was a sponsor of indulgences Including their sale This was not done without his approval And what right had some upstart friar To call them into question Luther really didn't anticipate The consternation that this would arouse At the very highest level Mas não era por acaso Que a igreja católica estava no poder Havia mais de mil anos Ela tinha um nome para pessoas como Lutero Eram os hereges E a pena para a heresia era a morte O palco estava montado para o maior conflito da história da igreja Uma batalha entre a mais poderosa instituição da terra E um monge solitário Alemanha Fevereiro de 1546 Martinho Lutero Já um homem idoso Aproxima-se do final de sua última viagem Deus sabe que nunca planejei ir tão longe quanto fui Nunca poderia imaginar que Roma faria o que fez Em razão de um simples pedaço de papel Lutero não pretendia que as 95 teses causassem um impacto de proporções continentais Mas em Roma Sede da igreja católica Elas provocaram ira e terror Não apenas porque criticavam o Papa Mas também porque eram incrivelmente populares A opção A theses toucha a nerve For several reasons Issues of moment To a large number Of people At the time About The church And its relationship In the economy What is salvation What do people Have to do To be saved And it's that combination In a time When people Were really resenting The way in which The church Was taking advantage Of that desire To be saved All that Came together And made the Something that People talked about Mas a igreja tinha um nome para obras como as teses Eram as heresias E heresias exigiam respostas rápidas As primeiras vítimas foram os livros de Lutero A seguinte seria o próprio reformador O último julgamento para um heretic Foi que eles pudessem ser cortados da Igreja E ser enviados para a lei de justiça Que os sentenciava a morte Em uma frase hipocritica que eles usavam Sem a criação de sangue O que geralmente significava de criação ou de morrer Apenas 100 anos antes Um homem chamado Ross Criticara a Igreja pelas mesmas razões que Lutero Ross foi então convocado para uma audiência Onde acabou sendo queimado vivo A papacy pode destruir Não há duas maneiras sobre isso É uma máquina incrível Eficiente Para a detecção de erro Through a Inquisição, por exemplo E pela eliminação de indivíduos Nós temos que dizer Que Lutero entrou Uma arena de risco extremamente High gladiatorial Com uma grande possibilidade de execução Para Martinho Lutero A crescente pressão da Igreja Católica Não inspiraria dúvidas ou temores Mas uma coragem extraordinária Que faria apenas aumentar a cada ataque sofrido Não há dúvida de que Lutero está assustado Por algumas das atividades que foram feitas contra ele Mas, além disso, há essa ideia muito forte Que se a vida cristã está sendo vivida Authenticamente, então devemos esperar a sofrer Lutero sees the criticism of him Almost as a confirmation Of his vocation as a reformer Martin Luther continues right on Because he's a man of both High idealism, resolve And naivete Lutero confrontava a Igreja Com um estilo de oposição Que ela nunca enfrentará antes Ele simplesmente ignorava as ameaças O Papa exigiu que Lutero Renegasse as 95 teses Ele se recusou a fazê-lo O Papa enviou um cardeal para interrogar Lutero não se impressionou Ele é tão inadequado para o caso Quanto um cotovelo para tocar harpa Lutero foi então acusado de heresia Mas seguiu desafiando a Igreja Exige o que eles demonstrem De maneira absoluta e sem rodeios De modo incisivo e não confuso Com certeza e não probabilidade O que é ser uma Igreja Eu pensei que a dificuldade Que a Igreja enfrentou Foi esta Quanto mais ela tentou Silenciar Lutero E o maior Lutero Ficou convincido Que ele tinha uma vocação Que precisava ser visto Eu desejava acreditar livremente E não ser escravo De qualquer autoridade Fosse um conselho Uma universidade Ou um Papa E estava disposto Não apenas a declarar a verdade Mas a defendê-la com meu sangue Com minha morte Em Roma Os textos de Lutero Geravam cada vez mais indignação E o Papa Leão X Apelou para a arma mais poderosa De seu arsenal A excomungação Dessa forma Leão condenaria Lutero A eternidade no inferno Na vida após a morte E ao desprezo No mundo dos homens O documento foi redigido Na magnífica residência De Campo do Papa Perto de Roma E o texto fazia referência Ao passatempo favorito Do pontífice A caça de javalis Levanta-te Senhor Protege-te Porque um javali da floresta Pretende destruir sua videira É preciso agir contra esse Martinho Lutero Condená-lo e amaldiçoá-lo perante ti Como indivíduo cuja fé é notoriamente suspeita E que é de fato um verdadeiro herege Selado com o grande emblema papal Das chaves cruzadas de São Pedro Este documento deveria também ter selado O destino de Lutero Pois permitia que ele fosse aprisionado Por qualquer autoridade secular ou religiosa Mas, se Leão tomava providências em Roma Lutero descobria ter a seu lado Uma nova e poderosa arma For movements to spread Their ideas need to spread E para Lutero Foi providência Que a means de disseminar Esses ideas Had suddenly become available Through the printing press I think in our own day and age Lutero acompanhara a difusão de suas 95 teses por toda a Alemanha E percebera que as prensas Poderiam lhe oferecer um novo público Muito maior Lutero redigiu um novo texto Um manifesto à nobreza cristã da nação alemã Com este panfleto, Lutero desferira um golpe devastador contra a igreja e o Papa Sua jogada de mestre foi encaminhá-lo não ao clero Mas aos governantes seculares da Alemanha A região da Saxônia, onde Lutero vivia, era governada por um homem chamado Frederico Foi Frederico quem fundou a Universidade de Wittenberg, onde Lutero lecionava Frederico passou a oferecer proteção velada ao teólogo de língua afiada que vivia sob seu governo Recusando-se a entregá-lo aos agentes do Papa O motivo de Frederico the Wise são algo de um mistério Partemente, eu acho que há uma sorte de orgulho de Frederico de Saxony Ele é orgulho de seu conhecido, famoso teologista O homem que atrapalha as pessoas à sua nova universidade em Wittenberg Lutero traz muito status e reconhecimento Não é o tipo de reconhecimento que ele está confortável Frederico também não demorou a reconhecer as implicações do último trabalho de Lutero Frederico e seus primeiros antecedentes Hava tentando limitar o poder da Igreja Agora, Frederico pode ouvir a mensagem de a addressa da Alemanha E dizer, isso é certo Há um princípio maior envolvido aqui Eu não estou tentando restrição de fundos que estão voando para a Alemanha Porque eu sou um cara de homem Há ideais mais elevados aqui A Bula de Excomungação, redigida por Leão Décimo Estava sendo levada para o Norte por um emissário papal Ele fora instruído a exibir em todas as cidades por onde passasse Como alerta para qualquer um que tivesse simpatia por Lutero e por suas obras No entanto, quanto mais ao Norte ele viajava Menos apoio encontrava Em Erfurt, onde Lutero estudara quando jovem O emissário imprimiu centenas de cópias da carta de excomungação Mas como resposta, os alunos da universidade jogaram todas as cópias no rio da cidade Zombando sarcasticamente da autoridade do Papa Enquanto isso, os textos de Lutero atingiam um público cada vez maior O Papa deveria assumir que é um pecador Se Roma não é o maior dos bordéis Então eu não sei o que a palavra bordel significa Havia tão grande quantidade de ervas daninhas em Roma Que sequer a Babilônia viu algo parecido O Papa deveria se conter e tirar seus dedos do bolo Impressas ao lado dos textos de Lutero Para os que não sabiam ler, havia figuras ilustrativas Desenhos que retratavam um Papa corrupto e entregue à luxúria Ou até mesmo como servo de Satã Porque Lutero e seus seguidores começavam a ver a disputa com Roma Como uma batalha épica contra o próprio diabo Lutero é definitivamente não um moderno Lutero comes out of the medieval world He understands the world through the lens of the Bible He is absolutely convinced that he's dealing with the Antichrist This is not just Martin Luther versus some politicians This was an apocalyptic struggle Lutero Lutero tinha apenas alguns meses até a audiência com Carlos V na dieta de Vornos E a pula de excomungação chegaria até ele antes da assembleia Mas Lutero passara a ter ainda outro objetivo Estabelecer detalhadamente um novo sistema de fé E foi esse trabalho que o fez passar de uma voz reformista A condição de revolucionário A nova obra seria chamada de O Cativeiro da Babilônia If you're going to build, you sometimes have to demolish And this is a work of considerable destructive harshness Babylon is the city of evil And the church has been really kidnapped The church has been taken into Babylon It's been, it's been, it's really been heisted The church has been taken over, you see, by the crooks So it's in captivity and it's got to be let out The church has got to be liberated Lutero atacava agora a essência do poder da igreja O sistema dos sacramentos De acordo com a igreja católica Apenas através de rituais especiais O homem poderia esperar alcançar a salvação E chegar ao paraíso E cada um dos sete sacramentos Do batismo à extrema unção Era ministrado pelo exército de padres da igreja Mas quando Lutero se voltou para as escrituras As palavras da Bíblia Encontrou apenas dois sacramentos Luther argues in the Babylonian captivity of the church That there are really only two sacraments There is the Lord's Supper and there is baptism Baptism introduces you into the people of God And the Lord's Supper is a tangible way In which God assures you of faith This is my body given for you This is my blood shed for you Lutero argumentava que os sacramentos restantes Eram invenções da igreja E deveriam ser rejeitados Com um só golpe Lutero abalou séculos de rituais e cerimônias E libertou a relação dos homens com Deus The seven sacraments could be seen And were presented As mechanisms by which we rely on clergy To intermediate between us and the divine And what Luther is saying all along Is that that relationship must be One-to-one Unmediated And direct We can repent No one can repent for us And so the reductionism On the face of it negative Has this positive feature That it says really It's so It's From now on baby It's down to you Reafirmo que nem o papa Nem um bispo Ou qualquer padre ordenado Tem o direito de impor uma lei sequer ao cristão Porque todos os fiéis são sacerdotes de Deus It redefines the relationship Between an individual and God In profound ways Because it takes the middleman out It's like they control the pipes That bring water into your house And suddenly you can drill your own well You're no longer dependent upon the waterworks No inverno de 1520 Lutero finalmente recebeu a bula de excomungação de Roma Mas já era tarde Para Lutero O poder do papa já não tinha qualquer valor Ele atirou a carta de excomungação em uma fogueira Porque tu corrompeste a palavra de Deus Que Deus te destrua nesta fogueira Eu nada temo E exulto ao sofrer por tão nobre causa Em 2 de abril de 1521 Lutero partiu em uma jornada de duas semanas De Wittenberg até Vox A sua frente Cavalgava a escolta O arauto imperial de Carlos V Uma garantia de segurança Os amigos de Lutero Haviam feito o possível Para que ele desistisse de ir Convencidos de que não voltaria vivo Mas enquanto viajava pela Alemanha Lutero começava a ter ideia Da grande popularidade de suas causas e obras Em Erfurt Organizou-se uma grandiosa festa Para o viajante de passagem Em Frankfurt Lutero recebeu diversos presentes Dos editores da cidade Ele era Afinal de contas Um dos autores de mais sucesso De toda a Europa Lutero 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 Na manhã de 16 de abril Lutero finalmente se aproximou Da cidade de Vox Guardaria para sempre Recordações da recepção que teve Naquele dia Eu fui recebido por uma multidão A cidade toda Saiu às ruas Uma escolta me acompanhou Enquanto eu atravessava Os portões da cidade Um padre correu até mim E me tocou Como se eu fosse um santo Quando Lutero Lutero chegou Quando Lutero chegou As pessoas Virem para se agarrar E uma das representaturas Repórteria Repórteria para Roma Que nove Outas de dez As pessoas Estavam gritando Lutero E se o apóstolo Passem de satisfação O tenth Estava gritando Até hoje Considera-se a aparição De Lutero Diante da Assembleia Europeia Como o momento Mais marcante De sua vida O dia estava quente E o sol Assumira um tom Avermelhado Naquela sala Estavam reunidas As maiores personalidades Da Europa Os príncipes da Alemanha O sacro imperador romano Carlos V E o anúncio papal Johannes Mayer von Neck Esses eram os homens A quem Deus confiara Minha vida A única pessoa na sala A quem Lutero conhecia Era seu príncipe Frederico da Saxônia Mas ele sabia Que seriam os votos De todos os presentes Que decidiriam Seu destino O representante Do papa Fez apenas Uma exigência Que Lutero Se retratasse Por todas As suas obras Mas Lutero Permaneceria fiel A seus princípios E as suas palavras Apontaram-lhe uma pilha De livros E lhe perguntaram Se eram de sua autoria De fato Todos os livros São meus E eu li outros mais Se desejarem Lê-los também Lutero não se retratou Foi claro E direto Eu não aceito A autoridade De papas E conselhos Porque todos eles Se contradisseram Minha consciência É refém Apenas da palavra De Deus Não posso Me retratar Por coisa alguma Porque ir contra Minha consciência Não é certo Tampouco seguro Segundo a lenda Lutero encerrou Seu discurso Com uma das maiores Declarações De rebeldia Da história Aqui estou eu E não serei De outra maneira Que Deus me ajude Amém Lutero encerrou Que realmente Marques O dawn De uma nova era A era De uma era De uma pessoa De uma pessoa Estar contra a autoridade E dizer Eu me desculpe Isso é o que eu acredito Minha consciência O que eu acredito E falo Para a liberdade De consciência E nós vemos Ele como um monumento Para a liberdade De consciência É um dos grandes gestos O que 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 é um dos grandes gestos Permitiu-se a Lutero Que ele retornasse A seus aposentos Após a audiência Disseram-lhe Que receberia o veredito No dia seguinte Ele estava certo De que seria entregue Aos agentes de Roma Para enfrentar a inquisição E o julgamento Por heresia Mas então Recebeu uma mensagem Extraordinária Os julgadores Não conseguiram chegar Ao veredito unânime Que as regras Da Assembleia exigiam Um dos que se abstiveram Foi o antigo protetor De Lutero Frederico da Saxônia Lutero poderia voltar Em segurança De Worms A Wittenberg Mas a ameaça De prisão Por ordem da igreja Ainda pendia sobre ele Frederico então Tomou uma atitude drástica Surpreendeu Lutero Em sua viagem De volta A Wittenberg E o escondeu Em um castelo Remoto e isolado Chamado Wartburg Onde os agentes Do Papa Nunca o encontrariam Lutero 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 Uma sensação Que se fazia acompanhar Da sensação De que o diabo O estava atormentando Introspecção Melancholy Accompanhado Por síntomas físicos De que Lutero Estava frustrante De que o retorno De constipação Do céu Não sabe o que E eu acho que A maneira Que ele saiu É usar o Prozac Que trabalhava no passado Para trabalhar Lutero se lançou Em um de seus maiores Empreendimentos Até então A tradução da Bíblia Para o alemão Que tornaria A palavra de Deus Acessível ao homem comum Mas mesmo que Lutero Se mantivesse em isolamento A história de sua passagem Por Worms Espalhava-se rapidamente Ele era um herói A figura central De uma revolução Gradualmente O que começou Com um homem É pegado E repetido Multiplizado E por mais e por mais As mais e mais Individuais Se tornam envolvidos E para eles A dieta de Worms É de importância E em muitas maneiras Galvaniza-los E atentamente A vida Tudo Se muda É como se Você toma as peças E reaventura-las E você não pode ver O mundo Como era antes Foi em Wittenberg que surgiram as primeiras faíscas da Revolução. Monges e freiras começaram a deixar mosteiros e conventos. Padres abandonaram as leis da igreja para se casarem e viverem em meio à congregação. Este é o começo não apenas de um movimento religioso, mas de uma revolução social, econômica, política. Há imagens de os santos em igreja. Os mesmos que pagaram por essas imagens são os que tiraram eles descançam e descançam as caixas. Era uma rebelião impossível de conter, que mobilizava rapidamente cada vez mais pessoas. Eram os primeiros passos do que viria a ser a reforma. Lutero finalmente pôde voltar a Wittenberg na primavera de 1522. Àquela altura, o Papa tinha problemas muito mais sérios que apenas um monge rebelde. E Lutero estava prestes a descobrir que espécie de revolução suas palavras haviam inspirado. Porque a Igreja era tão abençado em suas condições sociais e a organização de sociedade, a overturação da Igreja 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 da Igreja. E às vezes o que se torna a Igreja da Igreja da Igreja da Igreja, as comunidades são capazes de reorganizar Os seguidores de Lutero haviam transformado Wittenberg. Tomaram controle da administração da cidade, confiscando terras da igreja para estabelecer um novo sistema de bem-estar e assumindo as escolas que antes eram de propriedade dos religiosos. E eles estavam claramente entusiásticos sobre isso. Eles acreditavam que isso era o que Lutero queria ser feito. Eles acreditavam que isso era o resultado lógico do que Lutero estava dizendo. Mas Lutero estava horrível. Lutero as ideias de Lutero se tornaram muito mais radicais do que ele percebeu. Lutero nunca havia visualizado mudanças tão rápidas e tão violentas. Eu me opus às indulgências e ao Papa, mas nunca pelo uso da força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Lutero subiu então ao púlpito e disse à congregação que era preciso brecar a revolução social, que todos deveriam apenas se preocupar com suas almas e com Deus. Lutero é claro que não está em controlado das ideias lá no domínio público, mas isso não significa que ele não tenta de reclamar o genio de uma batalha. Ele é capaz de entender que se as ideias se tornam com a destruição, a destruição de propriedade, então os governadores seculares, que eram a esperança, não só para sua segurança pessoal, mas também para o mundo reformado que ele tinha em vista, eles, claro, se tornaram contra ele. Mas apesar dos apelos de Lutero ao povo de Wittenberg, o espírito da revolução fazia apenas ganhar força. Seguidos levantes camponeses se multiplicaram pela Alemanha. Inspiravam-se nos esforços de Lutero por liberdade de fé, mas passavam a exigir liberdade social para os camponeses alemanhas. Lutero reservou aos rebeldes palavras terríveis. Com relação às pessoas comuns, é preciso ser duro e fazer com que, sob a ameaça da espada, elas obedeçam a lei, justamente como se faz com animais selvagens. Os príncipes da Alemanha seguiram fielmente as palavras de Lutero. Mataram mais de 100 mil rebeldes. No pensamento medieval de Lutero, os camponeses eram agentes do diabo, tanto quanto o Papa. Quando ele falava com os apelos, ele identificava as parte da divisa de satanidade. Eles não eram apenas seres humanos. Lutero, como representante da Igreja de Cristo, tinha que atingir com toda a vigor a seu comandão. Lutero continuaria sempre se orientando por essa visão de conflito apocalíptico, disparando contra quem quer que ameaçasse sua noção do que era a estrada para a salvação. Após os camponeses, outro alvo de Lutero seria o judaísmo. Estejam protegidos contra os judeus, pois onde quer que eles mantenham sinagogas, nada se pode encontrar, além de um reduto de demônios, onde mentiras, blasfêmia e difamação de Deus são práticas comuns. Você nunca recebeu half-pints, você sempre recebeu julgues com Lutero. A torrente de reformas que Lutero iniciara continuava avançando. O movimento, que passara a ser conhecido como protestantismo, espalhou-se pela Alemanha, chegou à França, Holanda e Bélgica. Mas em cada lugar, assumiu uma forma diferente. Em Genebra, João Calvino fundou uma comunidade onde todos deveriam viver segundo regras baseadas nos mais rigorosos ideais religiosos. Cidadãos eram multados até mesmo por perderem um sermão. Na Inglaterra, seria necessária uma sangrenta guerra civil, até que Cromwell estabelecesse a sua visão de um Estado protestante. E então, nos territórios recém-descobertos da América, peregrinos fundariam uma nação assentada sobre os princípios de liberdade difundidos por Lutero. Lutero'as ideias, no momento específico histórico que surgiram e a recepção que recebiam, significaram uma mudança extraordinária para a concepção de que a Europa é. Não é mais uma Europa cristã. E, por mais, isso se torna uma história global. Isso se torna uma história que afeta a Ásia, e depois a África, e as Américas e assim por diante. Isso é absolutamente parte do heritado do europeu, do oeste, eu diria, do todo o mundo. Mas Lutero nunca mais deixaria a sua província na Alemanha. Ele encontrou um pouco de paz. Casou-se com uma ex-freira chamada Catarina, e ambos constituíram uma grande família. E Lutero continuou escrevendo. Lutero'as histórias nos lembra do poder do carisma individual. Carisma, tanto a pessoa que estávando e falando, mas mesmo o carisma que pode viajar na página, na página escrita. Lutero'as histórias. Você nunca pode gostar de só quanto a pessoa. Lutero'as histórias de essa força, embodido em linguagem, oferecendo um visão de salão, que é liberando, que resumida, que parece real para muitas pessoas. e quase que você vê isso assim, você não pode ver o mundo diferente. Luthor é irrepressível. Ele é outraga, ele é muito engraçado, mas ele permanece em nossas imaginas como um homem que é extremamente relevante por insistir em ser dedicado a princípio e a conversar. A ênfase sobre o indivíduo, a coragem do indivíduo, e a vontade do indivíduo para a morte de sua profissão, para suas beliefs. E nesse modo, Luthor tem que ser rangido com os grandes emancipadores da humanidade. Luthor morreria em 1546, vítima de um ataque cardíaco fulminante após uma gélida viagem à sua cidade natal, a Sleven. Manteve até o fim a extrema intensidade de sentimentos e a disposição para imortalizar palavras. Quando eu morrer, quero ser um fantasma para que possa continuar a atormentar bispos, padres e monges sem Deus no coração. Até que eles tenham mais problemas com Lutero morto do que poderiam ter tido com mil Luteros vivos. Até hoje, considera-se a avarição de Lutero diante da Assembleia Europeia como o momento mais marcante de sua vida. O dia estava quente e o sol assumira um tom avermelhado. naquela sala estavam reunidas as maiores personalidades da Europa, os príncipes da Alemanha, o sacro imperador romano Carlos V e o anúncio papal Johannes Mayer von Neck. Esses eram os homens a quem Deus confiara a minha vida. A única pessoa na sala a quem Lutero conhecia era seu príncipe Frederico da Saxônia. mas ele sabia que seriam os votos de todos os presentes que decidiriam seu destino. O representante do Papa fez apenas uma exigência que Lutero se retratasse por todas as suas obras. Mas Lutero permaneceria fiel a seus princípios e as suas palavras. apontaram-lhe uma pilha de livros e lhe perguntaram se eram de sua autoria. De fato, todos os livros são meus. e eu li outros mais se desejarem lê-los também. Lutero não se retratou. Foi claro e direto. Eu não aceito a autoridade de papas e conselhos porque todos eles se contradisseram. Minha consciência é refém apenas da palavra de Deus. Não posso me retratar por coisa alguma porque ir contra minha consciência não é certo tampouco o seguro. Segundo a lenda, Lutero encerrou seu discurso com uma das maiores declarações de rebeldia da história. em 2 de abril de 1521, Lutero partiu em uma jornada de duas semanas de Wittenberg até Worts. À sua frente cavalgava a escolta, o arauto imperial de Carlos V, uma garantia de segurança. os amigos de Lutero haviam feito o possível para que ele desistisse de ir, convencidos de que não voltaria vivo. mas enquanto viajava pela Alemanha, Lutero começava a ter ideia da grande popularidade de suas causas e obras. em Erfurt organizou-se uma grandiosa festa para o viajante de passagem. Em Frankfurt, Lutero recebeu diversos presentes dos editores da cidade. Ele era, afinal de contas, um dos autores de mais sucesso de toda a Europa. Lutero recebeu o conhecimento de sua popularidade talvez tenha dado o coragem as ele proceeded para o warmth, mas eu não vejo em Lutero o tipo de grande cabeça que as famílias frequentam hoje. Ele era mais devotado a esse princípio. Ele era ainda um single-minded idealista. que as Lutero se aproxima de duas emoções. Ele era genuinamente frightened. O que vai acontecer? Vou ser segredo? E, por outro lado, ele percebeu que as pessoas gostam de ele, que ele começou algo que parece que se fosse snowboarding. na manhã de 16 de abril, Lutero finalmente se aproximou da cidade de Worms. guardaria para sempre recordações da recepção que teve. Naquele dia, eu fui recebido por uma multidão. A cidade toda saiu às ruas. Lutero estava prestes a se tornar um dos autores mais vendidos da história. Menos de 70 anos antes, outro alemão, Gutenberg, havia criado a primeira prensa do mundo. Máquinas já produziam então inúmeros livros e panfletos, até mesmo as indulgências de Leão Décimo. Assim, o trabalho de Lutero foi copiado e enviado para impressão. As teses se espalhariam rapidamente por toda a Alemanha, lançando Lutero e a Europa em um caminho que ninguém poderia ter previsto. Lutero não se escondido dentro de eles é o potencial de descanso a autoridade do Papa. O Papa himself foi um sponsor de indulgências, incluindo seu salão. Isso não foi feito sem o seu aprovamento. E o direito tinha algum upstart frio para chamá-los a pergunta. Lutero realmente não antecipa a consternação que isso arouse no máximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O palco estava montado para o maior conflito da história da igreja. Uma batalha entre a mais poderosa instituição da terra e um monge solitário. A CIDADE NO BRASIL Alemanha, fevereiro de 1546. Martinho Lutero Já um homem idoso, além da vida, ele diria que os anos de monastério arruinaram permanentemente sua saúde. Se um monge um dia chegasse ao paraíso em razão de sua dedicação, eu seria esse monge. Tivesse continuado no monastério e teria me matado pelas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Tudo o que Lutero fez durante o seu tempo, Lutero fez para o brim. Lutero fez tudo, 100%, 110%. E quando Lutero estava no momento de ser um monge, ele dava o seu todo, ele dava o seu todo. Um monge bom. Mas a devoção de Lutero começava a exceder o que se esperava de um monge. Ele estava cada vez mais convencido de que nunca agradaria a Deus, nunca chegaria ao paraíso, de que havia passado de um pai intolerante para outro ainda mais difícil de satisfazer. Lutero falava seguidamente sobre um crescente sentimento de desamparo, com a sensação de que nunca alcançaria a salvação. A palavra de Deus é muito elevada e superior para quem quer que deseje segui-la. Isso se comprova não apenas pelas provações vividas por Cristo, mas também por minha própria experiência. Quanto maior sua sensação de desespero, mais Lutero se entregava aos rituais da igreja. Lutero era diferente de outros mongeiros em que ele carregou-la sobre ser reconciledido com o Senhor do que Deus desejava. E nós podemos ver a sua busca, a sua agonização, a sua seriedade profissional. Nós esperamos que ele encontre alguma resolução, ou seja, ele vai levar uma vida tormenta. Durante cinco anos, Lutero trabalhou sem descanso. Então, em 1510, ele teve a chance de deixar a vida enclausurada. Foi enviado por sua ordem em missão a Roma. Uma das grandes coisas do Conselho Municipal. Mas Erfurt também se destacava por aspectos mais elogiáveis. It wasn't a great center of manufacturing or politics, but it was a great center of the church and the church's activities. They reckon that there were 14 different religious orders represented within it, that there were 25 parish churches. In fact, Erfurt had the name at the time of being the Rome of Thuringia, the Rome of that region of Saxony, because it had such a concentration of the ecclesiastical talent in it. Em Erfurt, Lutero cresceu, tornou-se um excelente músico e fez ótimas amizades com colegas de estudos. Luther had really moved, at around the age of 14, 15, to this context of learning, away from family, amongst peers, very, very demanding. So, the connections between the young men there could be very, very strong, a terrific sort of bonding. They became family to each other. So, friends were, at that stage in life, I think, everything you had. Lutero se dedicou intensamente aos estudos. Obteve o bacharelado em artes e, em seguida, a graduação de mestre. Só lhe restava fazer o último curso de direito para que ele se tornasse tudo o que seu pai desejava. Mas, de repente, todas as certezas da vida de Lutero foram abaladas. Lutero, já aos 23 anos, estava voltando para Erfurt após ter visitado sua família. Quando, de repente, foi alcançado por uma terrível tempestade. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Lutero naquela noite, mas foi algo que o atingiu até a alma. De repente, tomado pelo terror e pela agonia da morte, senti-me compelido a me entregar a Deus. Com três amigos vitimados pela peste e acuado pela possibilidade de morrer, Lutero fez um pacto com Deus. Prometeu tornar-se um monge. Em Frankfurt, Lutero recebeu diversos presentes dos editores da cidade. Ele era, afinal de contas, um dos autores de mais sucesso de toda a Europa. Lutero, Lutero, Na manhã de 16 de abril, Lutero finalmente se aproximou da cidade de Vorms. Guardaria para sempre recordações da recepção que teve. Naquele dia, eu fui recebido por uma multidão. A cidade toda saiu às ruas. Uma escolta me acompanhou enquanto eu atravessava os portões da cidade. Um padre correu até mim e me tocou como se eu fosse um santo. Lutero, Lutero, até hoje, considera-se a abarição de Lutero diante da Assembleia Europeia como o momento mais marcante de sua vida. O dia estava quente e o sol assumira um tom avermelhado. Naquela sala estavam reunidas as maiores personalidades da Europa. Lutero chegou a Roma justamente quando a Renascença alcançava seu auge. Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina. Rafael trabalhava na decoração dos aposentos particulares do Papa. Para o jovem monge, a cidade era a revelação. Lutero era um jovem norte-provincial e o jovem. Ele vivia, por então, três towns durante toda a vida. Então ele não viu muito. E para vir à cidade e para ver as retinues dos cardinais e os grandes palaces e todo esse basso de forma diferente de forma diferente de forma diferente e de forma diferente e de forma diferente e de forma diferente e de forma diferente deve ter sido uma enorme shock para o sistema. Quando Lutero first approached Rome e entrou na cidade ele parece ter sido absolutamente overwhelmed pela ideia de que aqui ele estava na cidade aqui ele estava na presença de tantos martes no centro da igreja e provavelmente took a little while for the gloss to wear off although wear off it did. Em meio aos palácios e suntuosas igrejas Lutero passaria a descobrir uma instituição claramente mundana. Porque Roma valorizava o dinheiro tanto quanto a religião. Lutero estava conhecendo a sede de uma corporação que se espalhava por toda a Europa que se apoiava nos lucros de monastérios como o seu em doações dos fiéis em taxas cobradas nas mais diversas instâncias da vida de seus seguidores. the most important Mas a igreja tinha um nome para obras como as teses. Eram as heresias. E heresias exigiam respostas rápidas. As primeiras vítimas foram os livros de Lutero. A seguinte seria o próprio reformador. O último punição para um herético foi que eles pudessem ser cortados da Igreja e enviados para a Justiça, que os sentenciava a morte, em uma frase hipocritica que eles usavam, sem a criação de sangue, que geralmente significava a criação ou a criação. Apenas cem anos antes, um homem chamado Ross criticara a Igreja pelas mesmas razões que Lutero. Ross foi então convocado para uma audiência, onde acabou sendo queimado vivo. A papalidade pode descançar. Não há duas maneiras sobre isso. É uma máquina incrível para a detecção de erro, por exemplo, pela Inquisição, por exemplo, e pela eliminação de indivíduos. Nós temos que dizer que Lutero entrou uma arena de risco extremamente alto, gladiatorial, com uma possibilidade forte de execução. Para Martinho Lutero, a crescente pressão da Igreja Católica não inspiraria dúvidas ou temores. Mas, uma coragem extraordinária, que faria apenas aumentar a cada ataque sofrido. Não há dúvida de que Lutero está assustado por algumas das atividades que foram feitas contra ele. Mas, além disso, há essa ideia muito forte, que se a vida cristã está sendo vivida autenticamente, então devemos esperar a sofrer. Lutero vê a crítica dele quase como uma confirmação da sua vocação como reformista. A descobrir uma instituição claramente mundana. Porque Roma valorizava o dinheiro tanto quanto a religião. Lutero estava conhecendo a sede de uma corporação que se espalhava por toda a Europa, que se apoiava nos lucros de monastérios como o seu, em doações dos fiéis, em taxas cobradas nas mais diversas instâncias da vida de seus seguidores. O que é mais importante para lembrar da papação do início do século XVI, é que há, por alguns centenas de anos já, há basicamente um estado. Um estado com todas as características de um estado. Tem uma búrecação, tem palaces, tem magníficos bairros. O papado ainda exibia poderio militar, bem representado pelo imponente castelo Santo Ângelo, a fortaleza particular do papa, equipada com canhões. Muito embora o papa, Júlio II, raramente se instalasse no castelo, preferindo passar o tempo em campanhas pela Europa na liderança do exército papal. Em Roma, Lutero descobriu um cinismo que o abalou profundamente. Relatou que, quando tentava timidamente realizar uma missa em uma das magníficas capelas da cidade, o padre a seu lado lhe disse, vamos logo com isso. E que, enquanto segurava o pão que acreditava ter sido transformado do corpo de Cristo, outro sacerdote murmurou, pão tu és, pão seguirás sendo. Eu acho que o desespero... Era uma rebelião impossível de conter, que mobilizava rapidamente cada vez mais pessoas. Eram os primeiros passos do que viria a ser a reforma. Lutero finalmente pôde voltar a Wittenberg na primavera de 1522. Àquela altura, o papa tinha problemas muito mais sérios que apenas um monge rebelde. E Lutero estava prestes a descobrir que espécie de revolução suas palavras haviam inspirado. Porque a Igreja era tão envolvido na vida social e a organização da sociedade, a overturação da Igreja 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 da Igreja. A Igreja da 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 Igreja. take hold of issues like social discipline, like the relief of the poor, like public education. And they decide, no, we don't need to take a lot of other people on board with us. We're just going to decide this at local level and establish local rules for this. The rest of the Lutero had transformed Wittenberg. They took control of the city, confiscated lands of the church to establish a new system of well-being, and took the schools that were before were owned by the religious people. When Luther returns to Wittenberg from his captivity in Novartburg, he sees the quite radical changes that others have made in his absence. And they were clearly very enthusiastic about these. They believed that this is what Luther wanted to be done. They believed this was the logical outcome of what Luther was saying. But Luther was horrified. Luther's ideas turned out to be much more radical than he realized. Lutero nunca havia visualizado mudanças tão rápidas e tão violentas. Eu me opus às indulgências e ao Papa, mas nunca pelo uso da força. O movimento, que passara a ser conhecido como Protestantismo, espalhou-se pela Alemanha, chegou à França, Holanda e Bélgica. Mas em cada lugar, assumiu uma forma diferente. Em Genebra, João Calvino fundou uma comunidade onde todos deveriam viver segundo regras baseadas nos mais rigorosos ideais religiosos. Cidadãos eram multados até mesmo por perderem um sermão. Na Inglaterra, seria necessária uma sangrenta guerra civil, até que Cromwell estabelecesse a sua visão de um Estado protestante. E então, nos territórios recém-descobertos da América, peregrinos fundariam uma nação assentada sobre os princípios de liberdade difundidos por Lutero. Lutero's ideias, em um momento específico histórico que surgiram, e a recepção que recebiam, foi uma mudança extraordinária para a concepção do que a Europa é. Não é mais uma Europa cristã. Mais, isso se torna uma história global. É uma história que afeta Asia, e depois, a África, e as Américas, e assim por diante. Mas Lutero nunca mais deixaria a sua província na Alemanha. Ele encontrou um pouco de paz. Casou-se com uma ex-freira chamada Catarina, e ambos constituíram uma grande família. E Lutero continuou escrevendo. Lutero's história nos lembra o poder de individual charisma. Charisma, tanto a pessoa que está falando e falando, mas também a charisma que pode viajar na página, na página, na página. Você nunca pode simplesmente gostar do que o cara. Lutero é um elemento elementar de força, embodido em linguagem, oferecendo uma visão de salvagem que é liberando, que resina, que parece real para muitas pessoas. E quase, quando você vê isso, você não pode ver o mundo diferente. Lutero é irrepressível. Ele é outra. Serviu como coroinha e cantou no coral. Porque a igreja era uma visão de harmonia e paz, enquanto a vida em casa parece ter lhe trazido apenas dor e angústia. O pai de Lutero, Hans, trabalhava com fundição de cobre. Fazia parte da nova classe dos homens de negócios que haviam rompido as amarras do antigo sistema feudal. Hans alimentava grandes ambições para o filho. Esperava que ele subisse ainda mais alto na escala social e se tornasse advogado. Mas o lar de Lutero não era feliz. Lutero nos apresenta com muitas memórias de sua infância. E essas memórias não são totalmente positivas. São memórias de perfeição. Memórias de ser puniado pelo pai do seu pai, por suas perfeições ou por sua desobediência. E eu acho que a impressão que nós temos é de alguém com uma sensação de baixa self-esteem. Alguém que acredita que ele não vai viver com as expectativas que outros têm. A mãe de Lutero, ao que tudo indica, também era pouco compreensiva. O medo de castigos e do fracasso marcaria Lutero pelo resto da vida. Embora tivesse também lhe dado forças, não para atender aos desejos do pai, mas para se revelar de modo extraordinário. Inicialmente, contudo, Lutero seguiu o caminho que lhe fora traçado. Foi enviado às melhores escolas da região e então, aos 18 anos, matriculou-se na Universidade de Erfurt. Comparada à cidade natal de Lutero, Erfurt era uma metrópole. Oferecia tudo o que costumava agradar a um jovem estudante, inúmeros bares e tavernas. Como na época era difícil encontrar água potável, a cerveja e o vinho eram as bebidas mais consumidas. A cidade contava, inclusive, com um bordel administrado pelo Conselho Municipal. Mas Erfurt também se destacava por aspectos mais elogiáveis. Ele enlouqueceu, agiu como um tolo. Mal sabia que o monge da família lhe traria mais fama e vergonha do que um milhar dos mais bem-vestidos advogados. Por que o monge da família que fez você tão confortável? Por que ir para todos esses serviços? Por que ir para todos esses serviços? Por que o monge da família lhe trouxe? Parece que foi pela renunciação de tudo que o mundo considerava confortável, valutável e assim, que a salvação foi para ser realizado. E Lutero acreditava que a única forma de alcançar a salvação foi por completamente renunciação do mundo e se imersos em uma comunidade que cortou-se de ela. Duas semanas após a tempestade na floresta, Lutero se integrou a uma das mais rigorosas ordens monásticas da Alemanha, os Agostinhos. Seu cabelo foi cortado, ele passou a usar as vestes brancas dos monges noviços e se prostrou diante do abade. Fora acolhido no coração da igreja católica. Mas o novo lar de Lutero era tanto uma empresa quanto um retiro espiritual. O abade administrava um lucrativo negócio de tingir roupas. Os monges mantinham uma cervejaria de boa produção. Enquanto o monastério possuía diversos terrenos na cidade, assegurando receitas em aluguéis e dízimos. Tudo muito bem contabilizado em minuciosos registros. A igreja não teria pedido por suporte de sua população. Ela teria pedido e requerido. Ela tinha o poder de levar tais, que eram... O dia estava quente e o sol assumira um tom avermelhado. Naquela sala estavam reunidas as maiores personalidades da Europa. Os príncipes da Alemanha, o sacro imperador romano Carlos V e o anúncio papal, Johannes Mayer von Neck. Esses eram os homens a quem Deus confiara a minha vida. A única pessoa na sala a quem Lutero conhecia era seu príncipe, Frederico da Saxônia. Mas ele sabia que seriam os votos de todos os presentes que decidiriam seu destino. O representante do Papa fez apenas uma exigência. Que Lutero se retratasse por todas as suas obras. Mas Lutero permaneceria fiel a seus princípios e as suas palavras. Apontaram-lhe uma pilha de livros e lhe perguntaram se eram de sua autoria. De fato, todos os livros são meus. E eu li outros mais, se desejarem lê-los também. Lutero não se retratou. Foi claro e direto. Eu não aceito a autoridade de papas e conselhos, porque todos eles se contradisseram. Minha consciência é refém apenas da palavra de Deus. Não posso me retratar por coisa alguma. Porque ir contra a minha consciência não é certo, tampouco seguro. Segundo a lenda, Lutero encerrou seu discurso com uma das maiores declarações de rebeldia da história. Aqui estou eu. E não serei de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. A palavra de Deus é muito elevada e superior para quem quer que deseje segui-la. Isso se comprova não apenas pelas provações vividas por Cristo, mas também por minha própria experiência. Quanto maior sua sensação de desespero, mais Lutero se entregava aos rituais da igreja. Lutero era diferente de outros monstros, em que ele carregou-la sobre o que ele reconheceu a ser reconciliado com o Senhor do que Deus quer que ele faça. E nós podemos ver o seu objetivo, o seu agonismo, o seu grande serioso. Nós esperamos que ele vai encontrar uma resolução, ou seja, ele vai levar uma vida tormented. Durante cinco anos, Lutero trabalhou sem descanso. Então, em 1510, ele teve a chance de deixar a vida enclausurada. foi enviado por sua ordem em missão a Roma, uma das grandes peregrinações da Igreja Católica. Roma era o reduto da santidade, o lar de São Pedro, do Papa e de restos mortais de inúmeros santos e mártires. Dezenas de milhares de peregrinos viajavam a Roma todos os anos, esperando chegar mais perto de Deus. e dezenas de milhares de peregrinos. Você se vestia de forma diferente, você pega um peregrino, você caminha, você vive muito modesto, há pequenos hostels along as ruas para peregrinos, para que, quando você chegar ao lugar do peregrino, de certa forma, você está em um estado de penas e desigualdade, que, em encontrando o templo de santos, que é o fim do peregrino, você será valente para partar da graça de encontro. Levou dois meses para que Lutero e seus companheiros completassem a longa jornada em direção ao sul. Então, em outubro de 1510, eles finalmente chegaram à Cidade Eterna. Na salvação e chegar ao paraíso. E cada um dos sete sacramentos do batismo à extrema unção era ministrado pelo exército de padres da igreja. Mas, quando Lutero se voltou para as escrituras, as palavras da Bíblia encontrou apenas dois sacramentos. Lutero argumenta na captação da igreja que há realmente apenas dois sacramentos. Há o sábado do Senhor e há o baptismo. O baptismo se introduz para o povo de Deus. E o sábado do Senhor é um modo tangível em que Deus assura-te de fé. Este é o meu corpo dado para você. Este é o meu sangue. é o meu sangue. Lutero argumentava que os sacramentos restantes eram invenções da igreja e deveriam ser rejeitados. Com um só golpe, Lutero abalou séculos de rituais e cerimônias. E libertou a relação dos homens com Deus. com Deus. reafirmo que nem o Papa, nenhum bispo ou qualquer padre ordenado tem o direito de impor uma lei sequer ao cristão. Porque todos os fiéis são sacerdotes de Deus. e o que as pessoas reafirmo No inverno de 1520, Lutero finalmente recebeu a bula de excomungação de Roma. Mas já era tarde. Para Lutero, o poder do Papa já não tinha qualquer valor. Ele atirou a carta de excomungação em uma fogueira. Por as pessoas comuns, é preciso ser duro e fazer com que, sob a ameaça da espada, elas obedeçam a lei, justamente como se faz com animais selvagens. Os príncipes da Alemanha seguiram fielmente as palavras de Lutero. Mataram mais de 100 mil rebeldes. Lutero's prose is so extreme. Smite, stab, slay. The person who kills a peasant in revolt is the right person to do the deed. He's so extreme that even the elites who are doing the smiting and the stabbing and the slaying are shocked. No pensamento medieval de Lutero, os camponeses eram agentes do diabo, tanto quanto o Papa. When he dealt with the peasants, he identified them as part of the satanic division. They were not merely human beings. They were minions of Satan. They were doing demonic work. And, as such, he, as a representative of the Church of Christ, had to attack them with all the vigor at his command. Lutero continuaria sempre se orientando por essa visão de conflito apocalíptico, disparando contra quem quer que ameaçasse sua noção do que era a estrada para a salvação. Após os camponeses, outro alvo de Lutero seria o judaísmo. Estejam protegidos contra os judeus, pois onde quer que eles mantenham sinagogas, nada se pode encontrar, além de um reduto de demônios, onde mentiras, blasfêmia e difamação de Deus são práticas comuns. A torrente de reformas que Lutero iniciara continuava avançando. O movimento, que passara a ser conhecido como protestantismo, espalhou-se pela Alemanha, chegou à França, Holanda e Bélgica. Mas, em cada lugar, assumiu uma forma diferente. Em Genebra, João caou à volta, o jovem Lutero abraçou a igreja. Serviu como coroinha e cantou no coral. Porque a igreja era uma visão de harmonia e paz, enquanto a vida em casa parece ter lhe trazido apenas dor e angústia. O pai de Lutero, Hans, trabalhava com fundição de cobre. Fazia parte da nova classe dos homens de negócios e haviam rompido as amarras do antigo sistema feudal. Hans alimentava grandes ambições para o filho. Esperava que ele subisse ainda mais alto na escala social e se tornasse advogado. Mas o lar de Lutero não era feliz. Lutero nos entrega com muitas memórias da sua criança. E essas memórias não são totalmente positivas. São memórias de falha. Memórias de ser punizados pelo pai dele por suas falhas ou por sua desobediência. E eu acho que a impressão que nós temos é de alguém com uma sensação de baixa self-esteem. Alguém que acredita que ele não vai viver com as expectativas que outros têm com o seu. Hans Lutero era rigoroso com o filho. Meu pai uma vez me chicoteou com tanta força que eu fugi. Eu o odiava, mas ele conseguiu me fazer voltar. A mãe de Lutero, ao que tudo indica, também era pouco compreensiva. Porque eu roubei uma noz, minha mãe me espancou até que vertesse sangue. O medo de castigos e do fracasso marcaria Lutero pelo resto da vida. Embora tivesse também lhe dado forças, não para atender aos desejos do pai, mas para se revelar de modo extraordinário. Inicialmente, contudo, Lutero seguiu o caminho que lhe fora traçado. Foi enviado às melhores escolas da região e, então, aos 18 anos, matriculou-se na Universidade de Erfurt. Comparada à cidade natal de Lutero, Erfurt era uma metrópole. Oferecia tudo o que costumava agradar a um jovem estudante, inúmeros bares e tavernas. Como na época era difícil encontrar água potável, a cerveja e o vinho eram as bebidas mais consumidas. A cidade contava, inclusive, com um bordel, administrado pelo Conselho Municipal. Mas Erfurt também se destacava por aspectos mais elogiáveis. Não era um grande centro. Ele nos diz que não estava lá para divertir, ou para brincar, ou para ter um bom tempo. A rígida rotina de orações e estudos dos monges era acompanhada por um regime de opressão da carne. Os iniciados eram estimulados a dormir nus, sem cobertores e até mesmo molhados. Uma das coisas que eles estão tentando fazer é imitar os sufrimentos de Cristo. Para ser o que é chamado de um ascético. Para acreditar que, por dominar suas desejadas de seu corpo, por não precisar de comida, sexual companhia, o conforto da vida, Lutero se dedicou a essa rotina com fervor, chegando a dormir na neve sem cobertores, até que fosse resgatado inconsciente por seus companheiros. No fim da vida, ele diria que os anos de monastério arruinaram permanentemente sua saúde. Se um monge um dia chegasse ao paraíso em razão de sua dedicação, eu seria esse monge. Tivesse continuado no monastério, e teria me matado pelas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Tudo o que Lutero fez durante sua vida, Lutero fez para o brim. Lutero fez tudo, 100%, 110%. E quando Lutero estava no momento de ser um monge, ele dá-lhe tudo, ele dá-lhe todo, ele dá-lhe todo. Um bom monge. Mas a devoção de Lutero começava a exceder o que se esperava de um monge. Ele estava cada vez mais convencido de que nunca agradaria a Deus, nunca chegaria ao paraíso, de que havia passado de um pai intolerante para outro ainda mais difícil de satisfação. Mas então, recebeu uma mensagem extraordinária. Os julgadores não conseguiram chegar ao veredito unânime que as regras da Assembleia exigiam. Um dos que se abstiveram foi o antigo protetor de Lutero, Frederico da Saxônia. Lutero poderia voltar em segurança de Worms, a Wittenberg. Mas a ameaça de prisão por ordem da igreja ainda pendia sobre ele. Frederico, então, tomou uma atitude drástica. Surpreendeu Lutero em sua viagem de volta a Wittenberg e o escondeu em um castelo remoto e isolado, chamado Wartburg. Onde os agentes do Papa nunca o encontrariam. Onde os agentes do Papa é o que é? Onde os agentes do Papa é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Lutero começava novamente a ceder ao desespero e à angústia que o haviam perseguido ao longo de sua juventude. Sofria de uma depressão que se fazia acompanhar da sensação de que o diabo o estava atormentando. Ele tinha mais oportunidades de confrontar o diabo, pessoalmente. E quando você visitar o Vartburg, você está mostrando a mesa onde Lutero threw a印 no diabo. Sua convicção é que o diabo é que o diabo é encontrado cada dia.